Fala galera, beleza? Então mano, tamo aqui já, bem louco mano, porque é o seguinte, eu tava decidindo fazer uma coisa aqui, gravar um vídeo, isso aí, nós tá gravando um vídeo mano, a gente vai tá jogando, desculpa não ter vídeo ontem que eu não consegui acordar na hora pra editar o vídeo, perdão de verdade, mas, sem esse vídeo aqui bater mil likes ainda hoje, ainda hoje ó, ainda hoje, tem vídeo amanhã, eu prometo, 11 horas, nem que eu fique a noite inteira acordado pra fazer o vídeo, eu prometo, 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 Tá bom? Dá like, comenta a ponta de forma, é nóis, tchau! Ah, outra coisa que eu também queria perguntar pra vocês, é tipo, vocês assistem canal na Twitch de live stream? Eu tava querendo fazer live stream na Twitch, mas não de Minecraft não, óbvio, daí só pra saber mano, se eu lembrar de colocar um cardinho no vídeo, mano, vai ter um cardinho perguntando se vocês assistem, senão comenta aí mano, só pra vim saber, tipo, se eu for fazer não vai ser pra agora, vai ser bem mais pra frente, mas sei lá, só pra saber, caraca! Não, 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 espera, 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 por favor, espera, por favor, espera, por favor, espera, por favor, por favor, não, Raquinho, Raquinho, não me imaxa, Olha isso, olha isso, mano, o cara faz a ponte, parece Minecraft Pocket Edition, mano, ele nem pra fazer o parkour serve, ele tem que botar os blocos, ó, dá pra fazer o parkour, ele vai colocar bloco, falei? Nossa, joga muito, mano, ó, olha, ele vai PVP com outro cara, será que ele chega, ele anda pulando, mas ainda devagar, ele pulou, só que tá bugado, ó, nossa, jogou fino, né? Por que ele taca duas, duas Enderpeu, mano? É auto-click, o que que é isso? Nossa, olha isso, olha isso, joga muito, cara, esse é o hack mais estranho do mundo, ele tá na minha partida ainda? Se ele tiver aqui, eu continuo, ele tá aqui, ó, ó, meu marido que ele tá travando, mas eu vou, eu vou tentar matar ele, aí. Nossa, que belezinha, chama flor da vida, galera. Eu tô pegando tudo aqui pro hack não ter como pegar nada bom. Ô, mano, sai, mano, para de me bater! Sai! Lagado não, vou te matar, moleque, mano, sai! Tu vai aprender a me respeitar, porque até lagado eu sou bom, mano, não entendi isso. Ô, mano, o cara, eu tô todo cagado de focar, mano, vai, vem, se quer vir, vem, mano. Vai, brinde, acabou. Mano, eu vou matar esse cara, nossa, tá travando muito, mano, eu vou matar esse cara muito lagado, vai. Eu vou matar. Ó, galera, o hack tá parado ali, mano. Vamos matar aquele moleque de vez pra gente poder matar o hack? Vamos. Aí, ele vai, ele, ele acha, ele acha que eu não tenho dropeu pra caramba. Vem, vem, vem! Tá quase, tô quase. Calma, ele vai morrer. Aí, ele ficou sem dropeu. Vem, vem, vem! Amigo, você nunca vai ter chance contra mim, mano. Você nunca vai ter chance contra mim. Nossa, eu jogo muito, mano, meu Deus do céu. Tá bom, agora tem que ir lá matar o hack. Aí, deixa eu comer essa massa aqui pra minha vida dar mais generada. Já é finada, você correu o tempo todo, vai. Ó, o hack tá parado lá, mano. Opa. Opa. Ó, 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 ó. Caraca, o que que foi isso? Calma, calma. Ó. Olha a distância que eu tô dele. Como é que eu faço pra matar? Será que ele leva aqui no kickback? Não, ele não leva aqui no kickback. Como é que eu faço pra matar ele, galera? Eu não sei. Vou tentar dar um hit de espada nele, vai, é meu objetivo. Consegui dois hits. E ele me deu quanto? Ó, eu tenho que dar quatro hits nele e ele pode me dar o máximo três, vai. Um, dois. Ai, não deu. Ah, meu hack voltou. Não, 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 não. Puts, tô muito ferrado agora que o hack voltou, mano. Tô muito ferrado, mano. Relaxa, relaxa, relaxa. Eu tenho um plano, eu tenho um plano. Ele vai atacar o enderpeu, eu vou tentar enrolar o enderpeu dele, não tem enderpeu no meio, eu não deixei o enderpeu no meio VEM, VEM! Cadê? Cadê o hack? LICHE! Eu tô apelindo o burco! Chupa! Que lixo! Galera, mano, eu consegui botar o raiolo Gente, 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 eu sei que o vídeo tá um pouquinho curto, é por causa que é o seguinte, eu tô com muito medo de não conseguir terminar de editar a tempo Então eu vou colocar pra renderizar agora e vou postar, porque agora é tipo, é 9h17 da manhã, o vídeo tem que sair às 11h, eu tenho muito medo de não sair a tempo Eu prometo que amanhã eu vou conseguir acordar mais cedo e fazer um vídeo melhor se tiver os mil likes, beleza, cara? Então é isso, obrigado por quem assistiu, mano, espero que vocês tenham gostado E o próximo vídeo eu prometo que vai ser mil vezes melhor que esse, depois vai ser mil vezes melhor de novo, eu sempre vou dar o meu máximo, beleza? Esse é nóis, falou e oba! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!